Chegou mais presente de seguidor mandou, pessoal. Olha esse, a bebê já até abriu, não deu tempo nem de rasgar a caixa na hora. Olha o que esse daqui mandou. Vamos abrir com o papai, vem. Vamos abrir? Bebê tá adorando, meu. Meu seguidor manda presente pra minha filha. Vê se pode, gente, olha. Ih, caramba, ah, legal, olha isso. As panelinhas guardadas aqui dentro, ó. Eloise! Ela foi pra lá. Deixa eu ver o nome dele aqui, gente. Ah, isso aqui é pra guardar celular. Ah, veio de São Paulo. Como é que é o nome? São Paulo, guarda o nome do homem, gente. Ah, não pode falar o nome todo, não. É de São Paulo, gente. O nome aqui é Denilson de São Paulo. Mas não vou falar o nome todo, não, que não pode. Isso aqui ele mandou pra mim, ó. Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui... Isso aqui acho que é pra colar na... É pra isso, Greg? Suporte de celular. Suporte de celular. Ele mandou pra mim. Isso aqui eu gostei, tá? Colocar... Lá na parede e botar o celular aqui dentro carregando. Isso aqui é bom. Gostei disso aqui. Mandou pra minha filha e pra Maria também, né? E aqui desmonta as panelinhas. Vem, Heloísa. Eu vou ficar brincando com a minha filha agora. De brinquedo. Minha filha tá cheia de brinquedo que vocês estão mandando pra cá, gente. Olha só isso. Meu Deus, é muita coisa, hein? Como é que eu vou montar isso, gente? Eu tenho que... Depois eu vou fazer um outro vídeo. Vou mostrar pra vocês. Um monte de coisa. Aqui tem cozinha também. Ah, bota aqui, será? Não sei. Eu tenho que aprender, pessoal. É... É... É bem diferente. É aqui do lado. Aqui, ó. Bota o negócio em cima. Ah, é? Ah, é assim? Olha, Luiz. Olha, Luliana. Olha. Olha que quanto brinquedo, minha filha, que ganhou. Olha isso. Olha. Bota feijãozinho. Papá, papá, colherzinha. Fala, obrigado, seguidor. Fala. Obrigado, seguidor. Fala. Ela tá meio estressada porque ela chegou antes do colégio, não dormiu ainda. E toda vez que ela chega no colégio, ela vai tirar o cochilo dela. Mas depois ela vai brincar. Né, meu amor? Tá rindo já. Tá rindo, ó. Ela adorou. Um abraço aí, pessoal. Obrigado aí. Tchau, tchau.